Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o bonitinho de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura apresenta novos avanços obtidos com o Pacto pela Alfabetização. Escolas municipais da Zona Rural vão receber o projeto Sanitaristas Mirins. E ainda, Ferub está com inscrições abertas para minicurso gratuito de produção de microverdes. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Rede Municipal de Ensino alcançou novos e positivos resultados com o Pacto pela Alfabetização. Os números referentes ao primeiro semestre deste ano foram apresentados ao prefeito Adelmo Leão pela Secretária Municipal de Educação Tânia Toledo ontem, durante reunião com as diretoras das escolas municipais, realizada no Centro Administrativo Municipal. A ocasião marcou também o início da distribuição de 20.652 obras literárias para serem utilizadas nos processos pedagógicos junto a alunos de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o EJA. O Pacto tem como diretriz a gestão baseada em indicadores de resultados e, nesse sentido, avaliou o nível de alfabetização das mais de 10.500 crianças do primeiro e segundo ano e 3.500 estudantes do terceiro ao sétimo ano do ensino fundamental. De acordo com os testes, o percentual de crianças matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental, um bom nível de leitura, saltou de 23% no início do ano letivo para 42% no fim do primeiro semestre. Já o resultado atual, apresentado pela turma do segundo ano, foi de 78%, um crescimento de 5% se comparado ao do final de 2022, que foi de 73%. Isto coloca o Berlândia, mais uma vez, como um bom exemplo de política pública de alfabetização no país. O prefeito Odelmo Leão apontou a importância do resultado e destacou o trabalho realizado pelo corpo docente da Rede Municipal de Ensino. Vamos ouvir! Então, eu quero agradecer a cada diretora, a cada diretora, a cada computadora, a cada professora, a todos aqueles que têm atenção de educação, a uma pessoa da senhora secretária, por tudo que vocês têm feito, pelas crianças e pelas famílias do nosso público. A Prefeitura anuncia a implementação do projeto Sanitaristas Mirins em escolas da zona rural. O prefeito Odelmo Leão também anunciou ontem mais uma importante iniciativa em prol da formação dos estudantes de Uberlândia. A Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Agronegócio, Economia, Inovação e Educação, acaba de firmar parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, para levar a três escolas municipais da zona rural o projeto Sanitaristas Mirins. Com enfoque no sexto ano do ensino fundamental, a expectativa é a de atender em torno de 600 alunos com aulas sobre boas práticas na manipulação de alimentos. O projeto Sanitaristas Mirins integrará o cronograma de aulas no período de agosto a dezembro deste ano. Entre as atividades previstas, todas com monitoramento de veterinários, engenheiros, agrônomos e técnicos agrícolas, e são visitas à fazenda modelo da região, ao comércio local, aos escritórios do IMA e a empresas de laticínios, queijarias, feira da indústria familiar, cantinas das escolas e lavouras ou orgânicas. A partir desta semana, serão iniciadas reuniões para a elaboração do cronograma, que será executado em paralelo com as disciplinas regulares. Na primeira semana de agosto, os professores vão participar de uma capacitação virtual, ministrada pelos técnicos do IMA, sobre o conteúdo que será aplicado para os estudantes. O Instituto também fornecerá livros de apoio. Ferub está com inscrições abertas para minicurso gratuito de produção de microverdes. A Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, a Ferub, vai realizar nesta sexta-feira uma nova capacitação gratuita. Dentro da política municipal de ampliar o conhecimento de pequenos produtores rurais para o uso racional dos recursos naturais, aliado ao emprego de tecnologia e inovação, a autarquia abriu inscrições para o minicurso de produção de microverdes. Os interessados em participar devem se inscrever pelo telefone 32 18 03 21. Para essa, que é a primeira turma, foram disponibilizadas 30 vagas. O minicurso de produção de microverdes será realizado sexta-feira, das 1 às 5 da tarde, na Fazenda Buriti, localizada próxima ao quilômetro 63 da rodovia BR-050. E é direcionado a todos que tenham interesse em produzir alimentos altamente nutritivos em pequenos espaços. Após a conclusão, os participantes vão receber um certificado. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o giro de notícias. Opa, 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 que dessa luta aqui, essa turma sabe muito bem. Hoje eu estou aqui no centro de controle de zoonotes, que batalha o ano inteiro contra esse danado aqui, o Aedes aegypti. E claro, umas outras coisinhas mais. Aqui, a especialidade deles é fazer o controle de doenças causadas por insetos e animais. Além da batalha contra o Aedes, tem também o programa de controle de animais peçonhentos, raiva e roedores. São mais ou menos 600 profissionais, que só de visitas domiciliares no ano passado, foram quase um milhão de atendimentos para cuidar da nossa saúde. Agora, para essa turma aqui sair vitoriosa nesse combate, a gente precisa da sua ajuda. Então cuida bem do seu quintal, mas se precisar, pode entrar em contato com a CCZ nesse número de telefone que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. A feira Novo Agro estará no Parque do Sabiá nesta terça-feira. Agora, com duas edições semanais, o espaço voltado a produtores e artesãos que integram o programa de desenvolvimento de novos negócios rurais, Novo Agro, pode ser conferido sempre às terças, das quatro da tarde às sete e meia da noite e aos sábados, das oito às uma da tarde. A estrutura, organizada pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, é montada sobre a ponte, com acesso mais próximo pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos. Os visitantes encontram no local diversos produtos, entre os quais estão hortifruti grangeiros e quitandas. Confira! O trabalho do Comitê Municipal de Governança Pública na disseminação de informações sobre o plano de integridade do município continua. Nesta sexta-feira, a partir das oito da manhã, a palestra Capacitação Ética e Governança na Prática será promovida novamente junto a servidores da Fundação do Turismo, Esporte e Lazer, AFTEL. No entanto, dessa vez, o público-alvo são professores, profissionais de educação física, psicólogos, supervisores, coordenadores e operacionais da autarquia. O encontro acontecerá no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal. As inscrições gratuitas estão abertas e devem ser feitas na plataforma Simpla. O conteúdo será administrado pelo presidente da comissão, Jonathan Cândido Félix. O evento também tem apoio da Escola de Governo da Prefeitura. Participe! Chino de Notícias! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Responsável pela edição, Vanessa Janotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Justiça e Le 한번 com and stuff para a rádio Nossa Cidade e na Rádio Nossa Cidade. Tchau! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Obrigado.